Olá a todos, sou o Rodrigo Melo. Na videoaula de hoje nós iremos aprender a criar níveis novos níveis na Unreal Engine 4. O que seriam esses níveis? Seriam as fases do nosso jogo. Então, de uma maneira bem simples, nós vamos aqui em arquivo, new level ou simplesmente damos o comando ctrl n, como um atalho, e automaticamente ao clicarmos com o botão esquerdo do mouse, temos essas três opções aqui, um nível default, um VR basic e um nível vazio. Então, como os próprios nomes já dizem, nós temos um nível padrão, default, temos um nível para VR, para realidade virtual, virtual reality, e temos um nível vazio. Vamos escolher a opção default, aqui você pode verificar que quando você não salva, não deu o ctrl s, nas modificações que você fez, aqui na viewport no seu jogo, nesse nível atual, automaticamente abre-se essa pequena janelinha de salvar conteúdo e você pode optar pela opção salvar selecionados ou não salvar, ou então cancelar. Então, aqui se tivéssemos várias modificações, poderíamos selecionar cada uma dessas modificações e clicar em salvar selecionados e automaticamente, como você pode ver, criamos aqui um novo nível que servirá como uma nova fase para o nosso jogo. Bem, então essa foi nossa terceira aula, espero que você tenha gostado. Até mais!